José não se conformou com a ideia de que Maria estivesse para tornar-se mãe de uma criança extraordinária, até que teve a experiência de um sonho de forte impressão. Nesse sonho, um mensageiro celestial brilhante apareceu a ele e, entre outras coisas, disse José, apareço sobre o comando daquele que agora reina nas alturas, e tenho o mandado destruí-lo a respeito do filho que Maria irá gerar e que se tornará uma grande luz para o mundo. Nele estará a vida, e a sua vida tornar-se-á a luz da humanidade. Ele virá primeiro para o seu próprio povo, todavia poucos destes o receberão, mas a quantos o receberem, será revelado que são os filhos de Deus. Depois dessa experiência, José deixou totalmente de duvidar da história de Maria sobre a visita de Gabriel e sobre a promessa de que a criança que estava para nascer tornasse-ia um mensageiro divino para o mundo. Em todas essas visitações, nada foi dito sobre a casa de Davi. Nada jamais deixou transparecer que Jesus tornasse-ia o libertador dos judeus, nem mesmo que seria o messias há muito esperado. Jesus não era um messias tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo. A sua missão não se dirigia apenas a um povo, era para todas as raças e povos. José não tinha a linhagem do rei Davi. Maria tinha mais ancestrais na linha de Davi do que José. Bem verdade é que José havia ido a Belém, cidade de Davi, para ser registrado no censo romano. Mas isso aconteceu porque seis gerações antes, o ancestral de José, naquela geração, sendo um órfão, tinha sido adotado por um certo Zadok, que era descendente direto de Davi e por isso José podia ser também contado como sendo da casa de Davi. A maioria das chamadas profecias messiânicas no Antigo Testamento puderam ser aplicadas a Jesus e sobretudo muito tempo depois que a sua vida na terra havia sido vivida. Durante séculos, os profetas hebreus haviam proclamado a vinda de um libertador e essas promessas tinham sido elaboradas por gerações sucessivas e referiam-se a um governante judeu que iria sentar-se no trono de Davi e que, por meio dos métodos miraculosos de Moisés, estabeleceria os judeus na Palestina como uma nação poderosa, livre do domínio estrangeiro. Novamente, muitas das passagens figurativas encontradas nas escrituras dos hebreus foram posteriormente aplicadas de modo distorcido à missão da vida de Jesus. Muitos dos dizeres do Antigo Testamento foram deformados de modo a parecerem adequar-se a algum episódio da vida do mestre na terra. Jesus certa vez negou publicamente, ele próprio, qualquer ligação com a casa real de Davi. Até mesmo aquela passagem, uma jovem dará à luz um filho, foi levada a ser lida como sendo, uma virgem dará à luz um filho. Isso também é verdade sobre muitas das genealogias feitas, tanto de José quanto de Maria, as quais foram elaboradas depois da carreira de Micael na terra. Muitas dessas linhagens contêm bastante da linha ancestral do mestre, mas no todo elas não são genuínas e nem confiáveis como sendo verdadeiras. Os primeiros seguidores de Jesus frequentemente sucumbiam à tentação de fazer com que todas as velhas expressões proféticas parecessem encontrar a sua realização na vida do Senhor e Mestre.